Olá, estamos com você. Com a palavra de Deus, este é o programa Abrindo a Bíblia, Abrindo a Palavra. E hoje o Espírito Santo está desejoso de falar ao teu coração. Uma palavra muito forte, muito relevante e algo que devia e deve e com certeza é praticado já no teu coração. O perdão, nosso tema está na tua tela, o perdão total, perdão sem reservas, perdão sem argumentos, perdão como estilo de vida. Aquilo que nos leva a sermos pessoas libertas, vitoriosas em Cristo Jesus. Ele nos capacita a isto. Portanto, você poderá hoje estar comigo não somente neste programa onde estamos iniciando uma série sobre o perdão. Estaremos também nos próximos programas falando um pouco sobre este grande desafio. Está certo? Eu quero hoje também dizer para você que no final deste programa nós estaremos orando por você. Está certo? Você já pode ligar para nós, ter um telefone de contato aí na tua tela e você poderá então já colocar o teu pedido e nós estaremos na intercessão. Gostaria também de agradecer pela parceria da Faculdade Boas Novas conosco. Muito bom ter essa parceira de honra que é a Faculdade Boas Novas. E você poderá ver também na tua tela todo o contato, o número telefônico, o site da Faculdade Boas Novas para você conferir os cursos, conferir matrícula, conferir já a data que já está começando. Com certeza já deve ter começado e você vai poder então saber um pouco mais sobre a Faculdade Boas Novas. E também queremos agradecer pela parceria também da IEBN, que é o Instituto Educacional Boas Novas. Você pode conferir também aí na tua tela o endereço do Instituto Educacional Boas Novas, que ensina crianças, que ajuda a sociedade aqui, os pais a levarem os seus filhos, o conhecimento, uma escola também de honra e também de peso aqui na cidade de Manaus. E dizer para você também que nós fazemos parte de uma igreja, somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O Ministério da Bíblia, ele é como se fosse um filho, né? Nós pertencemos, temos uma igreja que nos dá o respaldo e é uma igreja atuante aqui em Manaus, no estado do Amazonas e no Brasil. E IADAM. Na tua tela você vai conferir o site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e saber também que a Igreja Assembleia de Deus, a IADAM, está em toda a cidade de Manaus, em todo o estado do Amazonas. Então você poderá cultuar, entrar em um dos nossos templos, pode ser na zona sul, zona norte, leste ou oeste, não importa. Mas sempre há uma igreja perto de você. Eu quero dizer para você da importância de você congregar. Não fique aí disperso não, que nem uma ovelhinha desgarrada, sabe? Longe do convívio dos irmãos, porque longe, isolado, você se torna uma presa fácil. O teu inimigo deita e rola, ele faz o que ele quer, vai colocar sugestão na tua cabeça, você fica enfraquecido, qualquer ideia você já acata, você está ali desorientado, porque você não está fazendo parte de um corpo. Para te fortalecer, então congregue, essa hoje é uma dica do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Tá bom? Porque você é especial. Nós vamos agora para o nosso intervalo, vamos voltar falando sobre o perdão total. Tenho aqui como respaldo um livro tremendo, de um autor também, um homem de Deus, pastor, R.T. Kendall, que é pastor de uma igreja, uma catedral de Westminster, em Londres, um homem de Deus que escreve porque ele tem experiência no assunto. Ele coloca a história dele, de como ele aperfeiçoou o perdão necessário para a própria vitória ministerial, familiar, a vida dele. Então você vai ser muito abençoado por esse estudo, fique aí comigo, não saia daí, nós vamos voltar com você daqui a pouco mais com este tópico, tá bom? Com este tema. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos com você essa manhã, esse dia, e nós vamos falar hoje sobre, começando hoje uma série sobre o perdão. E eu tenho como base aqui algo que trabalhou muito o meu coração nesta área, onde eu tive também que exercer o perdão, preciso, porque é um estilo de vida, é algo contínuo na nossa vida, o perdoar. E esse autor, ele escreve, registra aqui uma história da sua vida, de como ele necessitou perdoar, como ele precisou trabalhar isso na sua própria, no seu próprio viver. E eu vou ter hoje, tomar como base, este livro que muito me edificou, eu creio que ainda não tenha em português, posso estar errada, espero que tenha, que já tenha traduzido ele. O nome dele é, 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 o É segurar aquele ressentimento, você quer ficar guardando aquele sentimento de amargura, não é? Você quer sempre contar o dedo para aquela pessoa que te causou dor, que te causou sofrimento. Deus quer que você deixe tudo isso de lado e que você exerça o perdão sem reservas, o perdão total. Baseado neste livro dos ensinamentos, nós estaremos falando então sobre alguns princípios. Mas antes de entrarmos nele, eu quero já começar com o versículo que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu estava já aqui trabalhando com esse material, traduzindo ele. E o Espírito Santo colocou, e você pode achar que esse versículo não tem nada a ver com o assunto. Mas o Espírito Santo colocou ele no meu coração quando eu estava preparando este assunto. E o versículo está em Mateus, no capítulo 9, e é um versículo dirigido aos discípulos de Jesus, pelo próprio Jesus. Que ele diz o seguinte, vendo Jesus a multidão, ele compadeceu deles, porque estavam como ovelhas, aflitos, exaustos, como ovelhas que não tem um pastor. E aí Jesus, então, se dirigiu aos seus discípulos e disse, olha, a Seara, ela é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucas pessoas que querem ir trabalhar na Seara. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. E você pode perguntar, por que nós estamos começando este programa sobre perdão, falando de Jesus enviar trabalhadores para a Seara? A questão aqui é que Jesus tem pressa. E Jesus tem pressa de usar pessoas, de contar com pessoas saradas, curadas, para levar cura para outras pessoas na sua Seara. Para ser pessoas desembaraçadas do ódio, da raiva, do rancor, pessoas que exercem total perdão. Ele está contando com você para ir para a Seara, para ir para os campos que já estão brancos. Mas são poucos os trabalhadores, porque às vezes tem poucas pessoas na igreja que estão dispostas e que estão também com o coração desembaraçado. Porque Jesus tem pressa, Ele está voltando e é necessário que você e eu venhamos a resolver as nossas pendências. Resolver os nossos problemas, nossos traumas, a nossa dor, a nossa falta de perdão. Tem muito crente que está lá guardando e protegendo e cuidando. Oh, eu tenho que perdoar aqui, eu estou tão magoado aqui e fica ali dando trabalho para Deus. E Jesus tem pressa de te curar logo, para você exercer já esse perdão, para você começar a levantar a sua cabeça, para você ser útil nas mãos de Deus. E parar de ficar remoendo ali, dentro de um UTI, na igreja ali, só, sabe, estou ali quase morrendo aqui porque não estou conseguindo. Meu irmão, Deus tem pressa. E Ele quer que você hoje seja curado no teu coração, que você seja liberto, que você hoje venha a exercer o total perdão, não só uma vez, mas fazer isso como estilo de vida, como algo diário na sua e na minha vida. Olha o que diz Hebreus também, junto com esse versículo, que você está me entendendo o que Deus está falando com você. Ele quer você então, que você esteja pronto para ir para a Seara, para trabalhar para Jesus. Mas só alguém que esteja curado pode efetivamente pregar cura. E olha o que diz Hebreus 12 também, que complementa, versículo 1, Desembarassando-nos de todo o peso que nos assedia, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Falta de perdão é pecado. Então, desembaraçando-nos da falta do perdão, que tenazmente nos assedia, não é? Nós vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Hoje, Deus tem uma proposta para você. Desembarassar teu coração, desembaraçar a tua vida, para que você possa ser um obreiro, uma pessoa efetiva no trabalho dele, na Seara dele. Amém? Conquistando vidas para Deus, trabalhando para Deus. Amém? E hoje nós vamos nos desembaraçar daquilo que tem embaraçado muitas pessoas. Vamos nos desembaraçar de um espírito rancoroso, de um espírito de uma atitude de vingança, de um espírito de amargura e de ressentimento. É o que Deus quer para você hoje. Para você se desembaraçar. Quanto mais cura, maior a tua utilidade para o reino, para a Seara de Deus. Quanto mais liberto você for, libertação, mais útil tu serás. E eu também. Quanto mais nós deixarmos a cura entrar, Jesus será mais visto da nossa vida. Não vai aparecer muito a gente, não. Vai aparecer Jesus. Porque nós estamos deixando Jesus nos curar. E só Jesus cura. Por isso hoje temos que chegar a Ele. R.T. Kendall, que é o autor deste livro, ele começa um relato neste livro aqui, que fala sobre perdão total. E ele diz o motivo pelo qual ele escreveu este livro. Primeiro, ele fala, eu escrevi este livro para mostrar às pessoas quão grande e gracioso Deus tem sido na minha vida. Apesar da ira e da autocomiseração que eu sentia em meu coração. É o que ele diz. Da grandeza da misericórdia de Deus na vida dele, pelos momentos onde ele estava ali sentindo todo esse sentimento ruim. E como Deus foi forte na vida dele para trazê-lo ao reconhecimento do pecado chamado falta de perdão e perdoar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que ele escreve este livro é para nos encorajar a andarmos em um perdão, num perdão total, não é? Para perdoarmos uns aos outros. E aqui ele começa dizendo, esse pastor, como ele, uma experiência que ele teve na sua vida. Aonde ele foi grandemente ferido, grandemente traído. Ele não diz aqui explicitamente como e porquê e quem foi, mas dá a entender... Perdão? Dá a entender que foi um grupo de pessoas que fizeram uma acusação falsa, maligna, que afetou a vida familiar dele, afetou o ministério dele e chegou a afetar também a sua vida pessoal. E como ele tentou racionalizar a sua atitude de falta de perdão. É o que nós fazemos. Nós queremos racionalizar a nossa ira, racionalizar a nossa vingança, racionalizar o direito que nós temos de sentir injustiçados. Eu estou injustiçada, mas por uma causa, eu tenho razão. Então, é o que nós fazemos também, nós queremos racionalizar a injustiça, o fato de sermos injustiçados, o fato de termos sido afrontados, o fato de termos sido machucados, traídos, injuriados. E nós queremos racionalizar esses sentimentos. E é o que este autor também procurou fazer. Até um dia em que ele estava ali, né, procurando justificar a sua dor. E eu quero ler um pensamento muito forte para você hoje, que está aí tendo dificuldade em perdoar. Quando queremos, ou quando guardamos uma mágoa, temos a tendência de racionalizar a nossa atitude, racionalizar o nosso comportamento de falta de perdão. Nós racionalizamos a nossa falta de perdão. Quando nós guardamos ressentimento e mágoas. Nós sempre vamos achar uma desculpa e dizer que foi muito forte, foi muito grande, que nos feriu foi uma pessoa muito próxima e que nós temos razão, motivo e justificamos o nosso pecado. Porque nós queremos racionalizar a nossa falta de perdão. Se eu pudesse estar te vendo agora, com certeza, eu estaria vendo tua cabeça fazendo assim, como eu estou fazendo assim também. Eu sei disso. Porque muitas vezes eu procurei racionalizar a minha mágoa, a minha injustiça, o sentimento de dor. E aqui, ele abre o seu coração para um outro pastor. O autor desse livro aqui, que é o RT Kendall, abre o seu coração para um outro pastor, lá da Romênia. E ele começa a falar da dor dele. E começa a colocar tudo para fora. E começa a falar como ele foi injustiçado, maltratado, traído. E ele chora, e ele fala, e ele diz o seguinte. Bem, já que esse meu amigo é tão de longe, lá da Romênia, ele está meio assim que, ele não vai pegar um lado de um nem de outro, vai ficar meio assim, sabe, equilibrado, porque ele vai poder ouvir a minha lamura. E depois que ele falou toda a sua dor, ele achou que seu amigo fosse abraçá-lo e dizer, meu amigo, você tem todo motivo de sentir essa tristeza, de estar desse jeito. Você tem toda a razão. Mas o que surpreendeu o autor, é que quando ele parou de contar a sua lástima, a sua dor, a sua tristeza, o seu amigo falou assim para ele. Você já acabou? Você já terminou o teu relato de tristeza, de dor, de mágoa? Você já acabou, meu amigo? E aí o amigo dele falou o seguinte. Você deve perdoá-los totalmente. Todos esses que feriram você a esse ponto, de você estar tão magoados, devem ser libertos pelo teu perdão. Você deve perdoá-los totalmente. Ao que o autor do livro retrucou e disse, mas eu esqueci de contar um detalhe ainda dessa história sódida, dessas pessoas maldosas. Ouça mais o que eu tenho a te dizer. E aí o pastor, homem de Deus também, esse pastor da Romênia, retrucou e disse, você pode perdoar e você deve perdoar. Não era a resposta que ele queria ouvir. Ele queria ouvir que alguém falasse para ele, ah, tadinho de você. Ah, você tem todo um motivo de sentir isso. O que é isso? E você hoje pode estar sentindo isso também. Você quer alguém, bate nos teus ombros e fala, realmente, você foi traída e dói ser traído. Você foi ferida e dói ser ferido. Você foi injuriado e é ruim ser injuriado. Você foi vituperado, você foi injustiçado e dói ser injustiçado. Mas nós não podemos colocar um mãozinho no ombro do outro e dizer, isso aí mesmo, fique dessa maneira. Um verdadeiro amigo vai abrir os olhos para a verdade. E esse amigo disse para ele, olha, Pastor Kendall, você deve perdoá-los totalmente. Libere-os, liberte-os, deixe-os ir e você será liberto. Essa foi a resposta que talvez muitos de nós não queremos ouvir. Mas hoje o Espírito Santo está usando a minha vida para te dizer isso. Liberte, deixa essa pessoa aí. Você tem prendido essa pessoa, ela está na masmorra, lá dentro do teu coração em correntes, porque ela te fez um mal e você está lá guardando ela, segurando ela. E aí o autor do livro diz o seguinte, foi a coisa mais difícil que alguém me pediu para fazer. Mas foi também a coisa mais maravilhosa que alguém falou para mim, que alguém me orientou a fazer. Estamos falando de um pastor, de um homem que autou já mais de 30 livros. Mas ele diz que este é o seu best-seller, este é o que mais tocou vidas. E ele mesmo diz, essa é a minha melhor obra-prima, essa que o Espírito Santo me incentivou, me orientou, me mostrou, me tratou para escrever. Perdão total. Então ele tem experiência, ele sabe do que ele está falando. E aí ele diz o seguinte, que foi algo difícil, porém tremendo ao mesmo tempo. Hoje, o Espírito Santo está falando com você. E essa palavra que Deus está falando no teu coração, pode ser uma palavra difícil de ouvir. Mas é uma palavra maravilhosa também. É a palavra para a tua vitória. A palavra para a tua libertação total. E aí ele começou a sentir, ele começou a fazer algo. Liberar o perdão para essas pessoas. E aqui ele fala o seguinte, quando ele começou a liberar o perdão, começou a ouvir um sentimento de paz que há anos ele não sentia no seu coração. Há anos ele não sentia aquela libertação, aquela paz, aquele sentimento forte na sua vida. Porque ele estava carregando um peso. O peso da justificação, o peso do ressentimento e da amargura. E ele começou a sentir paz com tudo. No momento que ele começava então a racionalizar e dizer o seguinte, Ah, mas as pessoas então não vão pagar porque elas fizeram? Porque quando a gente perdoa, nós tiramos aquela pessoa daquela culpa. A gente não vai querer que elas venham a pagar pelo seu erro. Isso é perdão total. Ele começou a entender que ele então tinha que liberar aquela pessoa para que ela então, né, não viesse a ser envergonhada. Não exigir que ela pagasse o preço, não é? E só de saber que aquela pessoa seria abençoada, liberta, livre. Quando ele começava a pensar dessa maneira, a paz ia embora. Ele começava a sentir aquela tristeza de novo. Aí ele começava a dizer, não, eu não posso, eu tenho que perdoar. Aí ele voltava de novo a paz no seu coração. Aí chegou um momento na vida dele, que ele teve que fazer uma escolha. Ou eu prefiro ter paz, ou eu prefiro viver na amargura. E hoje, a escolha é tua. Ou você prefere hoje, meu irmão, viver na amargura, no ressentimento, na tristeza, ou você prefere a paz de Deus no teu coração. A escolha é tua. Ou nós perdoamos e sentimos a paz de Deus, ou nós abrimos mão do perdão e sentimos amargura, frustração, tristeza e falta de paz. Não pode os dois habitar ao mesmo tempo no nosso coração. Eu não posso ter falta de perdão e sentir paz ao mesmo tempo. Eu não posso, não tem como. O que eu posso fazer é abrir mão do meu ressentimento, da minha amargura. E aí a paz de Deus vem sobre os nossos corações. Isso é muito forte, querido. Essa é a palavra de Deus hoje para o teu e o meu coração. Eu quero só voltar a um pensamento aqui. Nós não podemos racionalizar pecado. É o que você tem feito. Você está racionalizando, argumentando, dando argumentos e dando motivos para a tua falta de perdão. Ah, eu não posso perdoar porque eu tenho uma boa, um bom motivo. Eu tenho uma justificação. E você usa aquele argumento para que você não venha liberar o perdão. É maligno. É o que o diabo quer que você pense. Ele quer que você segure aquela amargura. Quando você está ali amargurado no teu coração, com raiva, com ressentimento, e você está ali chateado, o inimigo quer que você então continue assim. Mas no momento que você começa a liberar o perdão, você vai ver que aquele sentimento de tristeza, ele vai embora. Mas o que o inimigo quer é que você fique racionalizando o seguinte. Quanto mais você libera aquela pessoa, mais feliz ela será, mais abençoada ela será. E você fica pensando, mas como é que eu vou então ter a minha vingança? Se ela vai ser feliz, se ela vai ser abençoada. Cadê a justiça? E você quer segurar aquela justiça, aquela vontade? E aí junto com ela, você também retém o perdão. Você não perdoa. Pelo fato de que você quer vingança. Mas a vingança não é tua. A palavra diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Então hoje não vamos justificar mais nossos erros e tentar racionalizar, mas vamos perdoar. O Espírito Santo de Deus está neste momento falando grandemente ao teu coração. E você não vai trocar de canal não, você vai continuar aqui, porque o Espírito Santo vai falar mais com você. Estamos hoje falando sobre o perdão total. Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje com um tema muito relevante, muito prático. E é algo que nós temos que fazer todos os dias. Perdoar. O perdão total. O perdão sem reservas. E o autor deste livro aqui, que é o livro chamado Perdão Total, do pastor RT Kendall, que está aqui o nome dele. Você pode entender algo muito interessante sobre esses ensinamentos que ele diz. Ele fala o seguinte, olha, eu estava perdendo, ele diz o seguinte, eu estava perdendo com a minha atitude negativa. Com a minha amargura, eu estava ferindo a ninguém mais do que a mim mesmo. Então, hoje, minha irmã e meu irmão, que nos assiste neste momento. Se o teu coração está remoendo amargura, tristeza, ressentimento, sabe, quem está perdendo não é a pessoa que te feriu. Quem está perdendo é você e eu. Quando nós não conseguimos liberar perdão. Primeira coisa, temos que parar de racionalizar, de justificar os nossos motivos. E fazer aquilo como se fosse uma bengala. Ah, essa dor aqui, eu não posso abrir mão, porque fez isso e isso comigo. Temos que parar com isso. Porque a pessoa que mais sofre com a falta de perdão é quem não perdoa. E nós precisamos de liberar o perdão para que aquela pessoa seja liberta. O termo que o autor usa aqui, ele fala o seguinte, take, set free, que é libertar. E ele usa um termo aqui muito interessante. Ele fala assim, take off the hook. Tirar do gancho. Tirar aquela pessoa do gancho. E faz sentido. O anzol, que você pega um peixe, é como um gancho. E você pega aquele peixe naquele anzol e fisga ele. Mas tem pessoas que não querem que o peixe morra. Sei lá, vou libertar ele, vou tirar ele do anzol. Então você tira e você libera, liberta aquele peixinho. Se é que ele não tenha sido ferido já e morto. Então você vai liberar, tirar do gancho aquela pessoa. Liberar ela, soltar ela, dar liberdade a ela. Fazer ela é uma pessoa livre. E é o que ele está falando. Que quando nós fazemos isso, não é fácil. Porque quando a gente é ferida e ferido, nós temos um sentimento chamado vingança. Nós queremos colocar as coisas em pratos limpos. Nós queremos nos sentir bem. E aqui ele está falando o seguinte, no versículo 12, capítulo 12 de Romanos, versículo 9, diz assim. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar a ira, a minha ira, diz o Senhor. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós não fazemos nenhum favor a nós mesmos quando nós remoemos os acontecimentos passados e fazemos na nossa mente, no nosso coração, na nossa mente, uma fantasia mental. Ah, quando eu pegar aquela pessoa e eu me vingar dela e ela sentir a dor que ela me fez, é o que muitas vezes a gente faz. Nós fantasiamos, fazemos uma fantasia mental de como será a hora que nós vamos nos vingar do nosso, daquela pessoa que nos feriu. Sim, vamos ser sinceros. Nós fantasiamos e ficamos pensando, poxa vida, aquela pessoa fez isso, 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 então o dia que eu vou acertar as contas, ela vai sentir também essa dor que ela me causou. E é isso que o autor fala aqui. Ele fala o seguinte, né, e nós ficamos ali fantasiando quando é que nós vamos, essas pessoas vão acertar as contas e nós vamos acertar as contas com elas e vamos ferir elas. E nós temos que entender que esse sentimento fere o Espírito Santo e faz o nosso coração perder paz. E ele fala aqui o seguinte, uma das maneiras mais reais e verdadeiras que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, é quando nós abrigamos a amargura no nosso coração. E ele fala que é bíblico, porque em Efésios, capítulo 4, começando com o versículo, vamos ver aqui, o versículo 30 e o versículo 32, são três versículos, 30, 31 e 32. Ele fala o seguinte, a primeira característica negativa, o primeiro pecado que é enumerado, aquilo que entristece o Espírito Santo, na lista, o primeiro é a amargura. Por isso nós não podemos abrigá-la, porque ela entristece e ela extingue o fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos orar como Deus quer, não podemos ter vidas vitoriosas no reino espiritual, não podemos cumprir aquilo que Jesus quer para a nossa vida, que é implantar o reino dele sem o Espírito de Deus na nossa vida. Nós não vamos longe. E o que faz o Espírito Santo se entristecer? Está aqui, vamos abrir nossa Bíblia, Efésios, capítulo 4. Veja comigo o versículo 30. Sinta, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós, aí ele começa a falar, primeiro, toda a amargura, toda a cólera, ira, gritaria, blasfêmias, vem como toda a malícia, antes ser de um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus, em Cristo, vos perdoou. O que ele enumera aqui? Qual a primeira coisa que ele fala? Que entristece o Espírito Santo, tirando longe de vós a amargura. A amargura entristece o doce amigo Espírito Santo. Não tem como ele viver e conviver num coração que quer ficar se vingando e que quer ficar remoendo e planejando o dia da vingança. Ou remoendo dor e fantasiando e pensando, olha só, vou fazer assim, não vou perdoar, porque meu coração está muito amargo. A amargura destrói o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Está aqui na Bíblia. Leia Efésios capítulo 4, versículos 30, 31 e 32. Então hoje nós temos que abrir mão desse ressentimento, dessa amargura. Amém? E entender algo que, primordial, o Espírito Santo precisa se sentir em casa, no meu coração. Quanto mais em casa, quanto mais confortável, quanto mais melhor ele sentir no meu coração, mais ele terá liberdade na minha vida e na tua. Você quer dar liberdade ao Espírito Santo? Perdoe. Abra mão da amargura. A Bíblia fala, sabe, abrir mão do pecado que penasmente nos assedia. E a amargura também deixa aquela raiz, né, de amargura que ela não venha te contaminar. Porque te contaminando, ela vai contaminar outros. E o Espírito Santo vai sentir altamente triste, desconfortável, ao ponto que ele vai logo já, sabe, ele vai extinguindo, você vai extinguindo o Espírito de Deus na tua vida. Olha o pensamento que ele fala. Que o Espírito Santo possa morar e resistir, e habitar dentro de nós, sem sentir tristeza. Fazer o que ele deseja fazer no nosso coração. Isso chama-se dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. À medida que o Espírito Santo se sente livre, sente liberdade no meu coração, será também proporcional à medida que eu me torno mais e mais como Jesus, obedecendo os ensinamentos, obedecendo em perdão. Isso quer dizer, quanto mais eu perdoo, mais o Espírito Santo vai se sentir à vontade na minha vida. Quanto mais eu perdoo, mais liberdade vou dar ao Espírito Santo de Deus. vamos então pegar para nós as palavras do amigo deste autor, que fez com que ele escrevesse esse livro, quando ele falou, libera o perdão. Totalmente absorva essas pessoas que você tem prendido. E ele falou, olha, foi a coisa mais difícil que eu ouvi, foi a coisa mais difícil para fazer, mas ao mesmo tempo, a mais maravilhosa também. E quem vai te capacitar e te ajudar? O próprio Espírito Santo. E ele vai te fortalecer. Amém? Agora você tem que reconhecer. E uma das coisas que Deus quer que você reconheça hoje, é que você tem argumentos no teu coração. E esses argumentos, um por um, tem que ir embora. O argumento que você quer justificar o erro, justificar a falta de perdão. Ah, mas eu tenho que estar sim. Eu não posso, porque eu tenho todo o motivo todo o motivo para ser amarga, todo o motivo para ser rancorosa, todo o motivo para ser essa pessoa ressentida. E você procura justificar, você procura dar motivos, racionalizar, mas hoje não há argumentos. Contra isso não há. Hoje o Espírito Santo, ele quer vencer. Ele quer prevalecer. Ele quer estar atuante na tua vida. Lembra que nós começamos com o versículo, poucos são os obreiros, Jesus está falando, ore para que o Senhor envie pessoas para a Seara. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, para sermos pessoas curadas ali e levar cura para outros. Mas para eu levar cura, eu tenho que ser curada. para eu pregar perdão e falar para o meu próximo sobre a necessidade de perdoar, eu tenho que trabalhar esta virtude no meu coração primeiramente. Então Deus está falando com pessoas hoje que estão embaraçadas, mas que Deus quer que elas sejam úteis para o reino dele. E essa pessoa é você. E Deus está tratando hoje o teu coração com algo chamado perdão total, perdão sem reserva, perdão sem justificativa, perdão sem argumentos, perdão, o perdão total que Deus nos ofereceu primeiro. Nós podemos perdoar porque fomos grandemente perdoados. Nós podemos amar porque fomos grandemente amados. Não tem desculpa, não tem argumentos. Amém? Hoje o Espírito Santo está falando com você e você está chorando agora. É bom, É bom chorar. O coração quebrantado Deus não despreza. É com esse coração quebrantado que Deus pode trabalhar. Amém? Deixa Deus fazer isso. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Amém? Vamos voltar orando com você. E vamos dar sequência a esse estudo nos próximos programas, tá bom? Não, 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 é, é... pare por aí e pense, ah, já foi já uma ministração. Não, tem mais, tá bom? Amanhã eu encontro você nesse mesmo horário para nós conversarmos um pouco sobre este assunto, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltaremos orando com você e orando por você também daqui a pouco mais. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos orar pela Maria. Ela é de Manaus e pede para que o Senhor venha ajudá-la a esquecer totalmente uma mágoa. O perdão, ele não passa uma borracha, não é mora de ninguém. O perdão, ele, quando ele é exercido no nosso coração, nós vamos lembrar uma vez ou outra daqueles acontecimentos. Vamos voltar. Mas é quando nós lembramos dele, não vai ferir nosso coração mais. Nós vamos estar de tal maneira tão curados que mesmo que a gente volta a lembrar uma vez ou outra, nós vamos estar curados e aquilo não vai nos ferir. Isso é perdão total. E Deus quer isso para você, Maria. A gente vai estar falando exatamente sobre isso nos próximos programas, sobre a questão de relembrar. E claro, ser sábia. Não ficar morando ali no passado naquela dor, nem ficar ali só trazendo de volta a memória. A Bíblia fala quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então você não precisa ficar remoendo naquilo que está no passado. Hoje, Deus já tratou, tem tratado, vai tratar teu coração. Mas a tal ponto que quando vier aquela memória, você já esteja curada e aí você não vai sentir tristeza como você sentiu no momento que aconteceu. Amém? Vamos estar estudando mais sobre isso e eu aguardo você para estar conosco esta semana. Tá bom, Maria? Aqui de Manaus. Vamos orar também pela nossa amiga Maria de Fátima do Rio de Janeiro pela venda de uma propriedade para o Senhor abençoá-la. E orar também pela Roselene, pelo Ramon Pedro Ferreira que está querendo desistir para ele continuar nos seus estudos. A Valdecipe é de oração pela restauração do seu casamento, libertação do Felipe e do Vitor. Vamos orar pela Tami, pela... o seu esposo Giovanni saiu de casa, está afastado do caminho do Senhor. Ô minha irmã, não desista de orar pelo teu esposo. Ore, jejue, continue, sabe? Faça uma oração de guerra, faça um jejum, junte-se a pessoas que têm o mesmo interesse de orar que você e se fortaleça junto a essas pessoas. Não fique isolada. Vá para a casa do Senhor e ali você vai também ter estratégias para a tua guerra, para você lutar contra o inimigo. Fabiana pede oração pela restauração familiar, libertação do José, Lucildo também. A Rosana pede oração pela sua saúde, pela sua cura. A Rose pede oração pelo seu pai Benito, que está com muita tosse. Vamos orar por ele. Orar pela Rosemar, pela salvação do Claudecir, orar também pela libertação de Erotides José dos Santos, pelo esposo André Leão, pelo seu filho Davi Leão, quem pede a Verusca de Belém do Pará. Rosemar pede oração pela Laura, a sua nora, pelo seu filho Júlio César, por Marcele e Gerson. Vamos orar também pelo Maxi, que está com problemas nos rins, pela libertação do Júnior e da Ilza e dos seus netos. Vamos orar pela vida espiritual e financeira da Marta, aqui de Manaus. Salvação e libertação da Orneida. Vamos orar pela família da Maria Sueli, aqui de Manaus. Oração por Elmar e toda a sua família, que precisa de libertação. Oração pela Luísa, ela parabeniza a sua sobrinha Lorena, pelo seu aniversário. Parabéns, Lorena. Vamos orar pela Luz, Jucineia, pela sua Jucineia, pela sua família. Também pela Maria de Lourdes, para o Senhor abençoar o Antônio. Leone, para que o Senhor venha libertá-lo completamente do vício da bebida. Regiane, que o Senhor venha direcionar a sua vida. Precisa de direção do Senhor. Irmã, faz um jejum, uma consagração. Busque a Deus, viva para Jesus, obedeça a palavra e Deus vai te dirigir. Amém? Oração pela libertação do seu filho. Quem pede isso é a Luísa e o nome dele é Carlos Eduardo. Vamos orar também pela saúde do Frank, que está enfermo. Que o Senhor venha tratar e curá-lo. Vamos orar também pelo filho da graça. Que o Senhor venha trazer paz, também união entre esses filhos e pela sua mãe Raimunda. Vamos orar também pela Francisca, restauração da sua família. Que o Senhor Jesus venha também intervir e com providência e intervenção divina. Cláudia Queiroz, pela... Gostaria de ganhar uma Bíblia. Vamos orar que o Senhor venha tocar no coração de alguém. Amém? E abençoar a Cláudia. Quem sabe hoje alguém que está me ouvindo, que pode venha nos ligar no próximo programa e dizer, olha, eu quero abençoar a Cláudia com uma Bíblia. Quem sabe você é essa pessoa. Amém? Amanhã estaremos aqui. Você pode ligar e dizer, eu quero dar uma Bíblia para a Cláudia Queiroz. Tá bom? Fica aí já o aviso porque é mais bem-aventurado dar do que receber. E você será grandemente abençoado. Amém? Maria Gonçalves está muito feliz uma cirurgia do seu filho perdão, não é feliz, é fez, perdão. Fez uma cirurgia e pede oração para a recuperação dessa cirurgia e pelo seu filho para que o Senhor venha libertá-lo. Vamos orar pela nossa irmã Maria Gonçalves que o Senhor venha restaurá-la completamente e também libertar o seu filho. Pai, aqui tem tantas causas pessoas que precisam de libertação. Pai, em nome de Jesus venha libertar o cativo aquele filho que está nas drogas na bebida longe de Ti traz ele para perto Senhor salva restaura quebranta abre portas Senhor aonde não existe uma porta para emprego para a venda de uma casa uma porta para uma causa judicial Senhor traz de volta também Senhor esses maridos aqui que estão apresentados por esposas que estão orando que estão chejuando que estão Senhor clamando por um milagre uma restituição nos lares Senhor traz de volta quebra o espírito Senhor contrário o espírito Senhor de prostituição que está na vida destes homens que tem deixado as suas esposas nos seus lares Senhor quebra as correntes do inimigo na vida deste homem traz ele de volta restaura restaura Pai os lares restaura o amor restaura Senhor a comunhão restaura o temor a ti Senhor nós oramos pelas famílias oramos pelos lares oramos pelas mães com causas por causa Senhor de saúde pessoas que estão enfermas venha restaurar curar libertar abençoar em o nome santo de Jesus nós lhe pedimos hoje Pai em nome e de Jesus Senhor abençoa hoje a Lorena que completa mais um ano de vida dá ela vitória dá ela paz a cada pessoa aqui representada Senhor trabalha e peleja a causa de cada um dos teus filhos em nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos amém 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 fiquem na paz e até nosso próximo programa Música 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 Música